Música Fala galera, aqui quem fala é o Mano Bacos Xtreme traindo mais um vídeo de ar aqui pra vocês galera Diretamente da nossa arena bolada aqui ó, se liga só na nossa arena E é o seguinte galera, hoje a gente vai fazer a luta que o pessoal pediu aí no último vídeo a gente deixou aberto E a galerinha já pediu umas lutas aí, então pra começar a gente vai começar com essa daqui ó Peraí, 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 peraí E aí já tá aqui, deixa eu só dropar esses itens aqui, só deixa eu pegar essa poção de HP Que a única coisa que a gente vai usar, de resto é tudo lixo Ixi, eu não consigo nem pegar Os itens do inventário do bicho, no single play tá tudo bugado velho Ih caraca, vou ter que summonar bicho, senão eu não consigo andar Beleza, vai ser entre Dodorex Bionic contra Dodorex Celestial E eu vou pegar o comando do Celestial e já faltou Beleza, spawn Dino Opa Um, duzentos Cento e cinquenta Rapaz, quem será que vai ganhar essa daqui hein maluco Olha só, vou botar você no agressivo Fly Tira essa lupa da mão pra gente tirar uma print Pronto, só sem as mãozinhas agora Seguinte, vambora Players Only Uh, Rafa, você vai deixar ele começar o bagulho Eita caraca Ele dopou o bichinho em uma só Ah, mas olha o topor do bicho também Aí não dá nem pra brincar, uai Caraca E por que que você parou de bater? Ué Caraca, o bicho do... Meu Deus, ele dopou e parou de bater Esse inútil, uai Calma aí então, vou pegar o outro Dodorex aqui então hein maluco Você ficou bravo, dopou o bicho em uma porrada só Pronto, peguei ele aqui Ahn, ok, você Tomara que você não seja dopado em uma só né Fly Players Only Vamos ver Você vai ser dopado em uma só Caraca Não dá pra brigar com o Rafa não galera Ah, ele tem vida pra caraca, mas Vamos fazer os... Ei, não tem como, vai Deixar ele selvagem Que ele só vem assim Essa miséria desse bicho Será que não tem pet dele não hein Pera aí, vou ver se eu consigo spawnar ele selvagem Galera, rapidão Beleza galera, não tem como, eu não sei como é que vai funcionar ele selvagem Então Rafa Zé o vencedor por causa do torpor Menino do mal Menino brabo E vamos para a próxima luta que vai ser Entre você Calma aí Ixi Maria Os bichos pesados Dois Três Quatro Cinco Vai ser cinco Broodmother Contra cinco Dodorex Bolado Yeah Nossa, essa Broodmother é muito linda, cara Meu Deus Meu Deus, o Dodorex Bolado Vai ser aquele primeiro lá Que esse segundo aqui é boladão É esse daqui? Acho que é É esse mesmo Vamos lá Aqui Dois Três Quatro Cinco Um, dois, três, quatro, cinco Beleza Vou dar um fly aqui Para me ver o negócio Tá certo Tenho que dar o clean em uns Será que Será que Ih, caraca Peraí Eu tenho que fazer um negócio aqui, galera Já volto Eu tenho que montar um clã E sair do clã Para dar certo Rapidão Beleza Cinco Broodmother Contra cinco Dodorex Está aqui Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Meu irmão Estão tudo No esquema Para a batalha Caraca Essas bichas Estão muito bonitas Olha só Vou tirar outra print aqui Beleza Eu acho que eles estão No esquema Agressivo Já começaram Já Já estão no esquema mesmo Está rolando a treta Deixa eu só tirar essa musiquinha Do Halloween Senão não dá para ouvir legal Caraca As Broodmother Taca notas teias Aqui nos bichos Olha Oh my god Oh my god Olha isso As teias voando Dodorex Sacando fogo azul Nas Broodmother As Broodmother Não sumam na aranha Será que ela tem que ficar selvagem? Não sei Tem umas caixinhas Entrapadas aqui Deixa eu ver Como é que está O resultado dessa luta Aqui, maluco Eu nem vi Os Dodorex Nascero e leva Ixi Merda O Broodmother Já está perdendo Isso Os Dodorex É tudo 150 Ainda por cima Caraca Os Dodorex Vai perder Nossa Os Dodorex Levem 150 E não Já era Já era Galera Matou tudo Não Broodmother Não Não Vai morrer Não morra Morreu Caraca Galera Vitória dos Dodorex Boladus Destroy Will Die Nossa Tem a nonaca Não vou mandar Destroy Will Die Caraca Pior que não morreu Nenhum Dodorex Agora que eles eram Level mais baixo Nem percebi isso Vamos para a próxima luta Beleza galera A próxima luta vai ser Entre 5 Bionic Gigano Vou botar tudo Level 35 1 2 3 4 5 Contra 2 Dodorex Galera Espera aí que eu vou pegar o comando Dos Dodorex Beleza Pegamos aqui 1 Nossa Olha o tamanho desse bicho Meu Deus 2 Give it to me Fica agressivão Aí maluco Eu estou ficando agressivão Também Fly Ai meu Deus Olha o tamanho desses bichos É muito grande Cara Please only Vamos ver se eles vão tretar Está rolando a treta Só não sei se o Gigano está conseguindo bater Os Gigano são um pouco lerdos Não sei Como é que está isso não O Gigano está um pouco lerdos Só rodando O que está acontecendo? Ixi Maria Já estão estompando os Dodowivem Olha só Já tem um aqui sangrando para caraca Caraca Eles quase não morrem Mas quando morrem Meu amigo Caraca Ai meu Deus Tira esse trem da frente Aí Saiu Olha isso Dividir Tem um Gigano correndo ali Não sei nem por que Esse Gigano é um pouco lerdos Caraca Tem um X1 aqui Do lado de cá Olha o Dodow correndo Vai correr Tomar uma bocada Tomar outra bocada Menino do céu Está enroscado Aquilo ali Está solando Aquele Dodowivem Esse aqui Ele tem sorte Que o Gigano é lerdo Se não Meu amigo O bagulho já tinha acabado Há muito tempo Olha Cadê? Olha lá Está correndo Olha lá Correu Correu Deixa ele correr O que é o Gigano Deixa ele jogando Deixa ele jogando Morda o rabo dele Olha Clique Ele clipeirou o rabo dele Olha aqui Vai 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 Isso Dodowivem Isso aqui já era Meu irmão Vem cá Deixa eu ver Quanto é que está Sua vida Para o parceiro Ih Não tem mais vida Vai lá ajudar Seu irmão Lá Aí 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 Ih É maluco É malucão Foi mexer com os caras Errados Meu irmão Caraca Vocês não vão ajudar não Olha seu irmão Aqui morrendo Aqui Caraca Ih Já vai morrer Já o Gigano Dá muito dano Leva 35 Deve Hp Desses bichos É pouco Vé 170k Só que o bicho É forte De melee Que olha A vida Desse Dodowivem Aqui Peraí Ih Então Já não tem mais vida Beleza galera Vitória Do Gigano Bionic E vamos Para a próxima E última luta Beleza galera A próxima E última luta Vai ser uma luta Entre Dodorax Do Bionic E O primeiro Vai ser Esse daqui Deixa eu ver Foi pro inventário Foi Vai ser esse Aqui ó 225 Vai ser o Boladão aqui ó Com sangue no zóio Deixa eu botar Turão agressivo Deixa eu dar um Playerzone aqui Senão tu vai me complicar Beleza Beleza Agora eu tenho que sair Do clã E pegar Esse outro Aqui Beleza Tá os dois Aí ó Bolado O outro Ele é o mais alto Galera Infelizmente Eu não tenho como Manipular isso Vem aleatório De acordo com O comando Eu preciso Aprender A manusear Esses comandos Pra summonar O bicho selvagem Depois eu vou Dar uma pesquisada E ver se eu consigo Tá Vamos lá Vamos ver qual que é O verdadeiro Bionic Do Dorex Ó Começaram os dois Bolado Um tacando fogo No outro Um dando dentada No outro Ixi Tá os dois Pegando fogo Maluco Os dois é Atamado Galera Então Não vai ter Interferência De tame Aqui não O resultado Vai ser De pura força Ou puro level Porque dá uma Diferença de level Eu não vou nem olhar HP Pra não mostrar Spoiler Do resultado Vamos lá Eita Miséria Ruim Toma Dentada Maluco Toma Caraca Véi Olha isso Cara Eu vou mostrar Um mod Pra vocês Também De um Um mod Novo Que saiu Aí Caraca O normal Ganhou Cara Ei Então Né Assim Pra ser Justo O normal Ganhou Porém Ele morreu logo Em seguida Mas ele ganhou Né Ou não Ganhou O que vocês acham Será que essa armadura Do coisa É muito roubada Eu acho que ele ganhou Caraca Mas depois Tadinho Caraca Caraca Bom galera Esse é o nosso vídeo Ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa nos comentários As lutas que vocês querem ver Aqui da Arena Bolada E é isso É isso Se inscreva Valeu Falou E é nóis Dá um socão neles Falou